Tamo junto, novela pra macho, canal clandestino channel Rodovia M3 e 16 horas e 30 minutos, temperatura 5 graus lá fora, hoje deu uma enfrescada Temperatura deu uma caidinha básica, 5, 6 graus mais ou menos, ontem mesmo estava 12 Muita normal pelo período, mas agora está acima Também nesse daqui que já tem um ano, já que eu não vim no supermercado aqui Acho que a última vez que eu vim aqui foi no inverno passado Southwood Lá é bem tranquilão né, não tem nada demais lá na manobra né É bem de bobs Também quase na reta final do Natal Esses depósitozinhos desse supermercado estão todos abarrotados aí de mercadoria né Eles vão mandando, eles não param de mandar né Vão mandando, vão mandando, manda, 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 manda Eu tive um e ontem aí que o cara não tinha espaço pra colocar nenhum Nem um rolo de papel higiênico lá dentro né, tão cheio que estava o armazenzinho dele lá né E eu lembro esse período lá na Itália Eu trabalhava lá pra eles, no supermercado né Como é que são as diferenças das coisas né Da cultura né, do país e tudo mais Lá na Itália lá eu tinha que fazer três viagens todos os dias né Entrava ali em torno de duas, três da manhã Eu que carregava, eu que descarregava Três supermercados né, então a gente tinha a média ali de movimentar ali Era 32 paletes pra dentro, 32 pra fora né Então já são 64 Vamos fazer uma média aí de 30 né Filas de paletes vazio né, que era o lixo né, que a gente falava 15 pra dentro, 15 pra fora Mas isso é uma média, às vezes a gente enchia até a carreta toda né Às vezes dava 33 filas né, dentro né Às vezes dava só 5, 10 né, mas a média mais ou menos pra cada supermercado é essa daí Então assim Cada viagem a gente movimentava aí uma média de quase 100 paletes né Aí você joga aí e multiplica por 3 né Eram 3 viagens Eram 3 viagens todos os dias né, então Levantando de madrugada Não tinha horário pra parar A empresa não respeitava porra nenhuma dos horários né E era puxado pra caramba né Eu nesse período aqui Às vezes dava Eu incomodava até com a risada da minha menina O nervo ali ficava a flor da pele né Porque o cara quando não dorme é foda O cidadão tem que dormir né Quem não dorme fica nervoso né O cara se irrita por qualquer coisa E lá a gente começava lá Aquela média de horário né 2 da manhã, 3 da manhã né Que a gente tinha que entrar Então assim Tinha que sair de casa lá Que eu morava longe do depósito Então tinha que estar levantando ali Em torno de 1 hora 1 hora, 1 e meia da manhã E muitas vezes dava ali 5, 6 horas da tarde E eu tava no caminhão ainda Tava dirigindo ainda Então ela chegava se arrastando em casa Comia aquela coisinha ali mais ou menos Quando ia dando uma hora da manhã de novo Lá vamos nós né Porque lá era uma vida de merda né Uma vida de bosta aqui lá né Não era fácil Não é fácil até hoje né Que não mudou nada Ou melhor, piorou Piorou mais nas condições do motorista lá É aquele lugar onde tudo é devido E você não tem direito a nada Uma coisa que eu carrego de bom ali É a experiência que eu consegui adquirir lá né Trabalhando lá Mas as vezes eu fico parando pra pensar aqui né Tipo agora eu tô chegando aqui Tipo vou chegar ali Obviamente os descarregos são iguais né Não muda muita coisa né É lixo pra tua conta é lado É caixa pra lá É caixa pra cá né Aquela mesma zona que tem nos vários supermercados né Não é nem só no Morrison's não Mas no Tesco lá que eu já trabalhei Eu fiz uns dois shifts aí né Uns dois turnos pro Tesco E é a mesma bosta né Pátio é todo zoado Cheio de bagulho Ele é pra tua conta é canto E no Tesco é o motorista que descarrega né Não carrega mas é o motorista que descarrega E lá é mais aquelas gaiolas né Uns carrinhos né Você só chega e vai arrastando elas pra fora O cara vai ali na porta do caminhão E puxa elas lá pra dentro Aqui a gente não encosta em nada né Aí obviamente a gente sempre faz uma comparaçãozinha né De condições de trabalho né Tipo Eu com esse trampinho aqui Eu posso falar que eu tô no paraíso né E lá eu posso falar que eu tava realmente no inferno Porque aquilo lá era ruim demais na conta Era muito puxado Eu nem com 30 anos direito Eu já tava com o cabelo branco na cabeça já né Qual do estresse que a gente tinha ali né Só encostar aqui a campanha tá aqui do lado aqui E depois só dar uma rézinha ali pra dentro Estamos com 3 entregas aí hoje Tipo só de você chegar né Tipo o cara vai abrir o portão aqui Eu vou puxar o caminhão ali pra dentro Põe na pausa aqui Fico esperando Olha que ele acaba de descarregar Ele vem aqui me dar o papel de volta E daqui a gente sai né E pensar que lá Eu tinha que tocar a campainha né Igual eu fiz aqui agora 9 a cada 10 Que me respondia lá no interfone né O cara já tava xingando Quando a gente entrava dentro lá O cara tava xingando Maltratava o cara Desfazia da pessoa né E você tinha que ficar calmo ali Pra não perder a paciência Porque qualquer coisinha ali era culpa nossa Não podia xingar Não podia revoltar com o cara né Nem nada Porque ele era Na jerarquia que eles criaram Naquela merda no supermercado lá Ele era superior né Então você tinha que ficar calado Muitas das vezes E muitas das vezes Você tinha que fazer o trabalho deles Tipo a gente tinha que descarregar o caminhão Ajeitar dentro do magazinho Do armazém pro cara Carregar o lixo Voltar pro armazém Né Descarregar esse lixo Que tinha dentro do caminhão Ir lá pra outra porta Lá Recarregar Tipo assim A gente fazia o trabalho de motorista De Almoxerifado né Não sei o que fala No caso aí Do armazenzinho deles aqui né E Ainda fazia o trabalho Do outro lado Do depósito grande ainda né Que a gente carregava Descarregava Fazia tudo né Tipo o motorista fazia tudo E sim Nessa 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 enrabada Que pra mim Se for uma enrabada O supermercado grande Eles economizavam Um rio de dinheiro né Mas muita coisa mesmo né Mas muita coisa né Tipo Conta ali ó E o engraçado Que é a mesma coisa lá Tem aqueles pallets Azul lá ó É a mesma coisinha Que tinha lá na Itália né Aquelas caixinhas verdes né Que é aquela que vai As frutas né E os pallets aí né Então tipo assim Aquele supermercado ali Ele economizava Acho que milhões Durante o ano Com trabalho Economizado Em cima da gente Que a gente ia te carregar A gente ia te descarregar Né Então assim Ele economizava profissionais Porque tipo aqui Nesse Nesse Morris aqui né Um exemplo né Eles A gente vai pegar a carreta A carreta já tá carregada né Então não tem que lá Entrar dentro do depósito né Porque pela lei Até a lei italiana né Até a lei aqui na Inglaterra A gente não pode entrar Dentro desses armazéns né Porque tem uns cursos né Que precisa ter Pra você entrar Dentro desses armazéns Porque com a Com esses Transpallets Que a gente chama Seja elétrico né Que esses pequenininhos Ou com a empilhadeira grande É igual tem vários vídeos aí Na internet Que a pessoa encostou naquela Onde os pallets Estão empilhados ali Tipo você vai derrubar O armazém todinho né Então assim É uma lei Que você tem que ter ali né O curso né Pra você manobrar ali dentro Pra você trabalhar ali dentro né E essa lei Muitas vezes ali Não era respeitada né Eles queriam que a gente Fizesse o trabalho deles né E a gente tinha que fazer O trabalho deles né Porque aí era aquela Aquela coisa absurda né Você tá bem? Tá contente? Bem? Tá aí ó O trabalho tá aí Você faz Se não tiver contente A porta que é lá Vai embora E era um período Que não tinha tanto trabalho Então a gente tinha que ficar Se submeter àquilo ali A Azulejo chegou Toda poçante lá ó Vai dar pra ver Que tá longe E a gente tinha que Submeter isso daí Tipo carregar Descarregar caminhão Ser esculachado Pelo peão Que não vale porra nenhum Porque é Uma coisa que eu acho Engraçado Os caras que faz Prateleira e supermercado Lá na Itália Se sente o rei né Os caras se sentem Pô Parece que é Deus Na terra né Os caboclo né E os caras só Empocodador de supermercado né Os caras só Põem mercadoria na prateleira Mas quando você chega lá Com o caminhão lá Os caras tem um ar de superioridade Tão grande Mas tão grande Que você fica Você fica Porra cara Parece que você trabalhou Na NASA velho Você tá só descarregando Caminhão Né Você tem que pegar A porra de uns pallets Pegar papel higiênico Esse negócio E colocar na porra De uma prateleira Que você não é porra nenhuma né Ou melhor Se a gente for colocar Nos planos né De qualificação A gente tem muita mais Qualificação do que eles né Que a gente tem que Fazer um monte de exame Tem que fazer Gastar um monte de dinheiro Né Pra tirar essas porras Dessas carteiras E qualificação Em cima de qualificação Essas porras todas Que a gente precisa ter Pra poder dirigir Né Na estrada né O que o cara vai precisar Pra porra de papel higiênico Dentro de uma prateleira Não desmerecendo né Mas como eles desmereciam a gente né Muitas vezes eu desmereci O deles também Eu fazia Que curso você precisa fazer Pra você tirar uma porra De um pacote Aqui assim ó Da porra de um pallet E ponto Colocar esse na prateleira né Porque os caras Desdenhavam demais Os caras Tinha muitos que humilhavam mesmo né Mas aí é aquela coisa né Você precisando Com contas pra pagar Aquela coisa toda Que a gente precisava Que todo mundo tem Todo cidadão tem né Toda pessoa tem Você não podia falar Você não podia rebater com eles né Você tinha que ficar calado Você tinha que ficar calado E fazer o que eles queriam né E nesses anos aí Da última vez que eu fui lá Isso piorou mais ainda né Tá bem pior agora né Tipo lá Dentro do armazém Tem umas empilhadeiras né Que naquela época Eu tava lá A gente usava Ou seja De um ponto A Porque tinha essa também Você colocava o caminho Numa porta Tinha um pouco de mercadoria Na frente ali Tinha outro pouquinho Um pouco mais Uns dois quilômetros pra lá Tinha a fruta Lá do outro lado E uns armazém Compridos pra caramba né Uns trem grande pra caralho né E tinha a fruta também Porque aí era tudo misto né Lá do outro lado Do armazém né A gente tinha que pegar Pra fazer a carga toda E a gente Existe umas empilhadeiras Eles chamam de slita né Tipo umas empilhadeiras Você sobe em cima dela Tipo uns carrinhos né E tem um botãozinho aqui Você anda pra ela Pra lá e pra cá Dentro do armazém né Naquela época A gente podia usar Agora a última vez Que eu voltei lá O grupo né Do supermercado lá Proibiu pros motoristas externos Ou seja Os motoristas Como eu era Eles não podem mais usar Essas slitas né Só quem é Funcionário do supermercado né Só quem é dependente Só quem é Empregado do supermercado Do motorista O pessoal que trabalha Na produção lá Dos palos e tudo mais Externos igual a gente é Que é aquele que fazia O grosso do trabalho lá Não pode mais usar aqui lá Ou seja Aquilo que a gente fazia Em cima dessas slitas Pra lá e pra cá Pegando esses palos Agora não pode mais Você tem que ir a pé Aí você vê Esse monte de cara Coitado lá Né Que levanta de madrugada Cansado pra caramba Tem que fazer Quilômetros Aquilo ali é quilômetro né Porque o armazém Ele é muito comprido né Ele é muito comprido mesmo né Então assim Igual tem os vídeos aí né De eu entrando lá dentro Saindo lá Tem muito vídeo aí né Que eu filmo lá Dos vídeos lá da Itália Então praticamente O cara tá na porta 1 Ele tem que ir A fruta tá Tá na locação Que chama lá Tipo Na porta Duzentos e tanto Né O tanto de porta Que o cara tem que ir Até lá no fundo do armazém A pé Pegar um por um Né Ou se não Pegar o caminhão Fazer a volta Ver se tem vaga Nas portas de lá Pra ele pegar A fruta dele Voltar pra porta de cá Tipo É uma vida de cachorro Aqui lá Uma vida de corno Realmente aquela vida de corno E não mudou nada Não mudou porra nenhuma Tá a mesma merda O pessoal Meio a bosta Né Todo mundo deixando o saco Do mesmo jeito Direito sempre menos né Que até o pessoal Que tinha naquela época Minha lá A maioria foi tudo embora Ficou muito poucos lá Aí a gente vem Pra um desses aqui Tipo encosta ali O cara Bom dia Boa tarde Tranquilo Na educação tremenda Descarrega o caminhão Carrega o caminhão Você só fica Você só dirige Você faz realmente O que você é pago Pra fazer Dirigir Volta lá pro Armazém Solta a carreta Vai lá na outra porta Se tiver Pega outra carreta Carregada E vai fazer a entrega Acabou Tipo É outra vida É outra vida Tipo O país tem muitas Muitos defeitos né Mas O que me segura muito aqui É a qualidade de trabalho né Então Eu não Sinceramente Eu não tenho nada Pra reclamar né Lá na Itália Eu tinha muito né Aqui eu não tenho É isso Só um bate papozinho aí De boa com vocês E depois eu vou filmar A próxima entrega lá né Que é a cidade de 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 Deixa eu ver aqui ó Aí Bennett Santos A gente tá com Carga de congelados ó Carga de congelados Primeira entrega É essa daqui Salford Onde é que eu tô aqui agora né A segunda Working Walking Não Working Working E Bracknell Esse Walker aqui Eu não tô muito lembrado dele não Bracknell eu sei onde que é Esse outro aqui Eu já não lembro dele direito Mas nós vamos lá descobrir juntos Curtiu? Já sabe né Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda galera Até a próxima Fumbo Tchau 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 Obrigado.